Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Maicon e bem, eu fiz o curso preparatório com a Meg. O que eu posso dizer é, primeiro, uma pessoa de muito fácil trato, tanto dentro quanto fora de sala de aula, muito fácil de se relacionar e de conversar. Segundo ponto, também é uma pessoa muito sincera, então ela vai ser totalmente sincera com você sobre o que você precisa ou não precisa, não vai ficar te enrolando, isso é muito importante nesse nível que a gente está. E o outro é uma pessoa muito experiente, tem muita experiência na área, muita experiência no inglês e no ensino e, além disso, conhece muito dessas provas de preparatório, o que te dá diversos macetes, diversos pontos que te melhoram muito durante todo o aprendizado que te traz. Acredito que é isso, super recomendo, muita experiência, muito conteúdo e também é muito bom no trato que ela tem com todos os alunos. Pessoal, acho que é isso, muito obrigado, tchau!